Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal da Tapestaria Alemão. Quem não me conhece, eu sou o Alemão, esse é o canal que eu sempre trago pra vocês aí os projetos que a gente faz pros nossos clientes, parceiros, amigos e um pouco dos meus projetos e o que eu faço por aí com eles, fechou? Se não quiser perder nada desse conteúdo, se inscreve no canal, vídeo toda segunda, quarta e sexta, às oito horas da noite. Segunda, a gente traz um vlogão passando por tudo que tá acontecendo. Quarta-feira, projeto completo, que é o dia de hoje. E de sexta-feira, é um pouco mais livre, onde eu coloco um pouco de drift, história da Alemão. Se você não quiser perder nada desse conteúdo, se inscreve no canal. Se gostar do conteúdo, deixa seu like, que ajuda bastante a gente a crescer. Tô aqui na nossa loja de Moema, nossa nova loja de Moema, né, podemos dizer, porque a gente reformou uma loja inteira. Então, além de mostrar pra vocês a entrega do carro, eu vou dar um tour aqui e mostrar como é que ficou a loja. Colocar também um pouco do antes e depois da reforma que minha mãe fez, que a minha mãe é especial demais. Amo ela, muito obrigado mãe, sempre agradecendo você por tocar essas obras e ficou lindo o carro, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer a entrega do carro, vocês vão curtir. E depois a gente faz um tour aqui na loja pra vocês mostrarem pra galera como é que ficou também. Pô, mudou aqui, legal, né? É, a gente diminuiu essa saúde assim, pra ganhar mais entrada. Mais entrada, peraí, peraí, peraí. E aí? Vai lá fora. Nossa, olha esse carro, meu Deus do céu. Olha esse carro. Peraí que o Massa vai, peraí que o Massa tá ligando a outra câmera ali que ele vai pegar. Muito, muito banho aqui, vai, fala aí pra bola. Ficou cabuloso, tá? Vai, na boa. E eu chamo a atenção, né, Rony, que incomoda o carro, né, todo mundo olha pro cara. Só contato visual, tá ligado? Você é fulgado, olha na alma do cara. Nossa, olha os cintos vermelhos, nossa senhora. Você tava falando que eu monto os carros mais fortes, mas você monto os mais bonitos, velho. Porque eu nunca tive um bonito assim, né. Olha isso, velho. Isso aqui tem... Tipo, a S3 é bonita por fora, mas por dentro, mano, eu tô enrolando pra levar lá na tapeçaria tem seis anos. Mano, eu vou mandar o carro sem motor, velho, lá. Pra deixar só de bonitão, né, velho. Porque parece bolonas pretas ali, olha que já destaca o cinto, velho, é surreal. E aí, já pode, já? Pode, pode, pode. Então, vem. Então, por onde? Por aqui, ó. Nossa, olha isso, olha... Meu, olha o que você falou, velho. Seja bem-vindo ao seu novo interior, velho. Seja bem-vindo ao seu novo interior, velho. Nossa. Olha os acabamentos pretos que ele colocou, velho. Nossa, olha, nossa, velho. Black piano, black piano. Lembra o console que eu falava fazer um mogul diferente? Fiz revestido o console pra você. Então, tipo, o MRX a gente fez tudo no black piano, né, então descia muito o brilho do preto. Aí agora não. Agora, então, todo o painel ficou com black pianos, acabamento de porta, mas ali já ficou mais apagado, já ficou um pouco mais racing, assim, mais cockpitzinha. Nossa, olha isso, velho. E aí, consegue entrar dentro do seu carro, pra ver? Bancão com a nossa coroa. Mano, como é que os caras conseguem ver se não ficar tão bom, velho? Mano, eu também fiquei de cara, velho. Se você quiser pedir pra dar pra as mulheres, consegue sentar aqui, a Carol pode se maquiar, velho. Véio, deixa eu te perguntar, nesse trampo agora, você vende isso lá? Sim, toda a parte de pintura. Hoje a gente aumentou muito a nossa gama. Matou a pau, hein, caceta, velho. Olha isso, olha essa parte, velho. Nossa, olha isso, brother. Então, hoje a gente expandiu a nossa gama, a gente tá cada vez mais trabalhando com tanto pintura de partes plásticas, do carro, quanto recuperação delas. Então, igual a gente fez no Maré, que a gente conseguiu salvar... Recuperar aquela lateral. A ideia não é salvar peças naquele estado, mas um trincado, alguma coisa assim. É que aquela não tinha o que fazer, não tinha outra pra comprar. A gente caçou e não tinha outra, mas ficou filé. A única coisa é que, assim, a gente tá explorando cada vez mais isso, porque aí a gente tem a solução completa pro carro, né? Antigamente a gente fazia teto, carpete, banco, lateral, onde a gente conseguia revestir. Agora a gente consegue pintar tudo. Então, se o plástico tá queimado, mudou de cor, tá manchado, a gente consegue gestão. Não é só o banco, né? Porque antigamente aí você fazia o trampo no banco, mas uma lateral ali mal pintada destruiu o seu trabalho, né? Aqui tava tudo descascado já. Tava descascado, né? Entendeu? Então a gente pega atrás a lateral novinha, o siegue aqui e tudo mais, e aqui descascado de outra cor, tá ligado? Ué, siegue? É, aqui siegue. Olha só que moleque enjoado, né? Olha que moleque enjoado. Siegue aqui, lateral em couro. Daí, tá falando dessa costura aqui mesmo? Essa é a berlinha. Olha isso aqui, velho. É a minha favorita. Olha isso daqui. Pô, eu falei pro Alemão, isso daqui parece o interior daqueles carros de luxo, sabe? Tipo Lambo, essas coisas assim, velho. Olha como ficou o interior dos carros, velho. Ficou sacanagem, o teto preto, bizarro. Tinha o preto muda o carro, né, velho? Nossa, olha isso, cara. As colunas. Nossa, cara. Eu tô preparado, tá? Tá preparado pra gente? Não, não, tô preparado pra você fazer isso no meu. Ah, finalmente, né, mano? Tô preparado, tô preparado. Eu acho que era pra ter sido o primeiro carro que a gente ia fazer lá no começo. Ah, era o primeiro CIEG, é. Era o primeiro CIEG. Ia lançar o CIEG com ela. Aí foi no MRX. Exato. Pô, bem que você falou do volante. Mas eu quero te explicar o que eu fiz lá, velho. Nossa. No volante teve uma mudança. Cheguei, vem do lado de cá. Fula pro seu outro. Ó, aqui, o volante do Subaru, ele já tinha essa ondulaçãozinha. Sim. Eu aumentei isso. Ah, você aumentou essa? A gente fez um molde de fibra pra fazer, pra injetar resina. Então, a gente fez uma peça de resina que tá aqui por baixo, que aumentou em um centímetro essa curvatura aqui. Nossa, velho. Tá ligado? Que mal, velho. Todo mundo, ah, leva lá pra não sei quem fazer o volante, blá, blá, blá. Falei, calma, que tem surpresa pra todo mundo. Então, a gente fez uma alteração na ergonomia do volante aqui, que é uma coisa que eu quero começar a oferecer pra volante que não tem nada, né? O Subaru já tinha um pouco. Um pouquinho. Mas agora ficou, tipo, na medida. Na medida, velho. Sem exagerar, sem ficar, tipo, muito exagerado. E aqui a gente mudou os cortes do volante, né? Lembra que o corte do volante era no sentido do aro? Sim. Agora ele é na pegada das Mercedes, entendeu? Nossa, doideira. O STI novo tem um volante muito parecido com isso aqui. Sim. É reto assim, aos cortes, com a pegada em Alcântara ou Sieg, não sei o que é original. Ô, nossa senhora, velho. Tudo pintadinho, né? Aqui as saídinhas de ar também. As coifas em Sieg. Cara, eu vou te falar que... Mas pra mim o banco é... Nossa, eu vou te falar que... Não tem pra ninguém. O traseiro segue a mesma linha, né? Nossa, olha isso, cara. Sério. E aí, valeu a pena? Velho, olha esse carro, velho. Mano. Ó, ficou premium, não ficou? E o cheiro? É. Olha o cheiro, mano, de carro novo, velho. Não, ficou premium, velho. Nossa, ficou, ficou tipo, velho... Assim, bom gosto, nível 10-10, velho. 10-10. É um 10-10, velho. Isso aqui é um 10-10. Eu não posso participar da rifa, né? Não. Não pode. Mentira, pode sim. Não, não pode. Vou fazer um RG falso, vou comprar um outro nome. Vou colocar um erro, como é que vai comprar? O funcionário da Caixa, que trabalha na Caixa, ele pode jogar na Loteria Federal. É, é verdade. É, pela Caixa, então... Ok, velho. Depois de ver esse carro pronto... Mano, o que vocês acharam, galera? Fala aí. Fala real do que vocês viram agora. E assim, ó, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu vou gravar em vídeo comprando uma rifa desse carro. Eu vou contar uma pra mim. Juro por Deus. Juro por Deus. Então eu também posso comprar. Você não. Não, o dono não pode. Eu não comprei... Dos meus carros que eu rifei da Autosuper, eu não comprei nenhum. Porque, velho, o sentido é eu me desapegar. Mas como este não é meu... Fácil, né? Fácil. Fácil. Como este não é meu... Agora ele criou a regra, viu? Quando os dele rifaram, você não podia comprar também. É um carro completo, velho. É um carro completo, velho. É um carro completo, mano. Tem tudo. Mano, olha. Esse carro tem tudo. Tudo do bom e do melhor, velho. Tudo. Olha nada que dá pra pôr a mais aqui nesse carro. Não tem o que fazer mais. Não tem o que fazer mais, velho. Tem mais alguma coisa que dá pra fazer? Pô, esse carro tem tudo. Tudo. Mano, ficou mais pica do que o MRX, velho. Ficou, velho. Ficou, esse carro ficou. Não dava pra imaginar que ia. Eu achei que eu não ia conseguir, não, porque o MRX tinha ficado animal. Muito treta. Mas essa parte aqui... Nossa, isso aqui ficou muito, 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 muito. Com relevo da parada, tá ligado? Que é a intenção que eu queria, então, tipo... Sutil, velho. Pô, isso aqui. Teto preto é vida demais. Isso aqui ficou muito legal. Por que as contadoras fazem o teto cinza, mano? Não sei, velho. Por quê? Pô, alemão ganha dinheiro. Pô, alemão ganha dinheiro, velho. Exatamente. Graças a Deus. Montadoras, continuem fazendo o teto cinza. Continuem fazendo sempre no teto. Bota um cor mais sem graça ainda, velho. É, um cinza bem... Que suja fácil, com o amor. Exatamente. O revestimento do console central. Ficou, tem cor. Isso aqui é uma peça tão sem graça do Subaru, velho. É mesmo, velho. É tão sem graça aqui do Subaru. E ela é grande, ela chama muita atenção, tá ligado? Qualquer coisa que colocar de cor aí, velho, que não fosse, tipo, um negócio opaco, igual o couro, ela chama mais atenção que o resto, assim. Tipo, tem a coifa de Sieg. Se aqui fosse Black Piano, você nem ia ver a coifa, você ia ver só o Black Piano brilhando ali, tá ligado? Nossa, velho. Mas assim, as cerejas do bolo pra mim foi essa mudança no volante, esse console e aqui a coroa do banco. Você se ferrou, velho, que assim, acabou. Aí não tem mais o que inventar, velho. Eu vejo alguém, algumas pessoas deixando boletão lá no alemão agora, depois que vê esse carro. Velho, vai deixar boletão lá. Vai, com certeza. Depois a gente faz um vídeo de custo, de todos os detalhes e faz o... Porque isso aqui eu imagino que não seja simples, velho. Cara, isso aqui é o nosso supra sumo, né? É o tudão. É o tudão. Entendeu? A gente fez todo o carro. Mentira, a gente poderia ter feito o carpete, né? Que é a única coisa que a gente não mexeu, porque tava zero. Mas assim, tipo, pra chegar no talo, assim, do projeto, seria fazer o carpete. Mas assim, o teto a gente fez, o banco, volante, console, coifas, pintura de painel, pintura de lateral de porta. Olha como ficou com a lana. Pô, ficou muito gringo, velho. Velho, olha, vou falar. O carro mais irado que você fez até hoje, alemão. Eu vou te falar o bom gosto nisso aqui. Assim, ó, eu vou falar que teve um carro que o alemão fez, que eu vou até fazer uma call de vídeo no final pra esse carro, que foi o Astra, o nosso Astra Azul. Que, mano, foi um carro que eu não tava botando uma fé, porque o banco... Porque esse carro aqui, assim, o banco já é elemone. O banco ajuda, o banco ajuda. Entendeu? Então, do tipo assim, só que assim, também é aquele negócio, se você errar, você errou feio aqui. Não tem margem pra erro aqui. Mas assim, o Astra, mano, eu lembro daquele carro, velho, que ninguém botava uma fé, mano, quando fez, eu falei, caracas, velho, tipo... O Astra foi o carro que a gente mais fez igual, de nego ir lá e falar, eu quero igual o da AutoSuper. Igual o da AutoSuper, sério? Depois o Astra veio vários, vários, velho. Porque ali é uma opção barata pro cara, né? O cara fala assim, mano, pô, eu não consigo bancar o CIEG, não consigo, tipo, mano, um acabamento mais... O CIEG, galera, ele é uma versão do Alcântara brasileiro, certo? Mais ou menos isso que eu posso falar, uma versão mais barata do Alcântara. Assim, é um material que, similar, assim, é o melhor que a gente conseguir desenvolver mantendo o custo acessível. Sim, exatamente. Tá ligado? Mas ainda assim ele é alto. É que Alcântara é uma coisa praticamente, mano, é pra um público seleto da face da terra. É o super assunto, assim, por exemplo, fazer um teto de Alcântara desse, você gasta mais ou menos dois metros de Alcântara. Um metro de Alcântara me custa dois mil e duzentos reais. É, velho, então assim... Faz a conta. Só de custo de material tem quatro e meio. Quatro e meio. Entendeu? Então, tipo... E aí tem mais a mão de obra, então é um negócio que é assim, pra gente que é viciado e doido por carro, você acaba fazendo. Não, isso aqui não perde, velho. Olha isso, velho. Olha isso aqui. Olha o que gruda o banco, velho. Só de que gruda o banco. Eu vou testar daqui a pouco. Você também, né? Você vai se segurando aí, né? Eu não vou poder andar pro carro, velho. Fico com o meu pé zoado, velho. Cara, os cintos vermelhos, você trocou tudo isso, então? Ah, teve cinto, banco, teto, volante, console. Esse carro, velho, sério, esse carro não podia sair, velho. Não podia sair do canal, velho. Esse carro tinha que, meu, tinha que deixar ele ali em cima. Ele tinha que colocar bolha de vidro em volta dele. Fazer uma bolha de vidro em cima da autosufer, né? Você vai montando só empilhando, tá ligado, na parede. É. Nossa, eu lendo. Um terceiro andar de elevador, assim, né? Tipo, só pra deixar os carros parados. É, tipo, obra de arte. É, obra de arte. Bom, galera, é o seguinte. Extremamente abençoado. Não tem o que falar. É agradecer a Deus, agradecer a todos os meus amigos, agradecer a vocês, agradecer a todos os parceiros que participaram disso aqui. Eu tenho plena consciência de tudo que aconteceu aqui. Eu tenho plena consciência do que está acontecendo nesses atos momentos, velho. Eu sei o quão longe é isso daqui, tá ligado? Então eu só posso agradecer, mano, mais uma vez. Obrigado de coração. É, mas, irmão, tamo junto, velho. Isso aqui é o topo, velho. Vamos almoçar a loja do alemão aí, galera? Bora, quero mostrar pra vocês também a reforminha. Depois a gente coloca um steak do carro. Filé. Isso é surreal, velho. Bom, galera, agora, após entrega, já está todo mundo aqui com fome, pronto pra almoçar. Agora é, meu irmão. Faz antes. Está em restaurante alemão, tá? É restaurante alemão que tem que ter. Nossa, verdade, tem um de perto. Joelhão de porco, de caralho. Tem um de perto aqui, que é bom. Vinduque. Bom, vamos lá. Mas antes eu vou fazer um tour aqui pra vocês, pra mostrar o que mudou na loja. Com a pessoa que vocês passam um pouco de fome aqui de castigo, né? Tô sacanado. Pera aí, rapidinho, rapidinho. Bom, a frente aqui, vou colocar uma foto pra vocês verem como é que era antes. A frente era toda clara. Aqui era diferente também esse letreiro. A gente fez toda escura, com uma cara de garagem. Olha como ficou mais da hora. A águia em destaque. E aquele letreiro, ele acende. De noite fica lindo. Fica muito legal aceso, né? Aqui, na entrada da loja, a gente mudou essa sala. A porta era aqui, onde esse mendigo tá sentado. Muito louco, velho. E aí? Me dá um banco aí, velho. Beleza? Tem um monte de banco lá dentro, o cara escolheu a muretinha, velho. Tô tentando tirar a foto perfeita aqui, já tem que perder só 40 minutos. É ângulo de fotógrafo, né? Beleza. Então aqui a gente diminuiu a sala. Ela era mais larga e mais curta. A gente cresceu ela no comprimento pra ganhar mais entrada. Então pode ver, tem espaço pra dois carros tranquilamente aqui agora. Passando. Aqui dentro, a gente fez uma maior transformação, né? Essa parte aqui da loja, a gente não tinha reformado por um bom tempo. E aí a gente fez essa mudança. Ficou muito legal. Agora a loja tem a mesma cara das outras lojas, igual eu falei pra vocês. Ainda faltam as mesas, que ainda não chegaram. A gente tem as mesas que são iguais às das outras lojas, com a águiazinha na frente e tudo mais. Todos os mostruários vão ficar aqui. Aqui ainda vai ter mais um mostruário de um produto novo que tá pra lançar pra vocês. Vocês vão ficar sabendo muito em breve. Uma campanha animal que eu tô fazendo. Os expositores. Aqui sempre a nossa prateleira da boutique, que fica com nossos itens de boutique, itens de venda rápida. E aqui atrás, um cantinho reservado. Uma pequena espera pros nossos clientes ficarem. Enquanto a gente, por exemplo, geralmente uma pessoa vai ficar fazendo orçamento, quando vem com a família, o resto pode ficar aqui. Com o nosso cafezinho, frigobar, tudo certinho. E vamos lá pra fora. Antes, vou colocar uma foto aí de como era aqui dentro também, pra vocês verem como é que ficou. Como deu uma boa mudada. Bom, aí aqui o nosso aquário, ele é todo desenhado conforme as nossas outras lojas. A do Rio também tem esse aquário de vidro, então ficou assim. Aqui tinha uns quadros antigos, umas costuras antigas. Agora ficou tudo atualizado com as nossas costuras. A loja também ganhou uma águia ali que não tinha. Pintamos o fundo de preto. Aqui ficou com esse cantinho, que é sempre bom lembrar. Uma das partes mais importantes aqui. Que é o nosso agradecimento por todos vocês. Que sem os nossos clientes, sem os nossos apoiadores, sem os nossos fãs. Que agora a gente tem isso no YouTube também. Só que não existiria, não seria possível esses passos que vocês acompanham. Que a gente vem dando aqui. De abrir novas lojas, de reformar loja, de aumentar a nossa estrutura. Aumentar a gama de produto. Então, graças a vocês. Então, por isso tem que sempre lembrar. E sempre agradecer, tá sempre aqui. Então, muito obrigado a todos. Aqui a gente pintou o chão também. Ele era um cinza, a gente fez um pretão. Tudo de cimento queimado. O resto das paredes também. Ficou bem bacana. A gente reformou também aqui o banheiro. Aqui a gente tá reformando, né? Vai trocar o teto. A gente vai fazer um teto novo pra cá. Pra fechar essa parte aqui de cima da loja. Reformamos os banheiros. Ficaram bem bonitos também. Tudo na mesma pegada das outras lojas. Sempre no cimentinho queimado. Com azulejinho diferente, tudo mais. Aqui a copa, né? Pros funcionários. Ficou muito show. Vou colocar... Enquanto eu tô falando aí, o editor vai estar colocando umas fotos do antes e depois. Mas é... É muito legal a sua casa. A casa nova de novo, assim. Reformada. Com toda a nossa identidade visual. Qualquer loja que eu vou agora, eu me sinto na mesma loja. Tá animal. Próximo passo, a gente tá terminando agora. Agora a gente voltou pro Paquenburo pra reformar. Que o Paquenburo a gente já fez toda a parte de fora. Dele tava reformado. E agora a gente vai fazer dentro igual tá aqui. Beleza? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Trouxemos a entrega do Subaru. A reação do Lucas. A loja como mudou. Bastante coisa diferente. Queria que vocês ficassem com mais uns takes aí do Subaru. Que eu acho que é a estrela desse vídeo também. Não só a loja. Então, como a gente não colocou os takes nesse vídeo ainda. A gente colocou só no vídeo anterior. Fiquem com os takes aí. Dá uma olhada como é que ficou. Deixa nos comentários o que vocês acharam. E o que vocês fariam se fosse de vocês esse carro aqui. Que pode ser aí, muito em breve. Acredito que vai ser rifado também esse carro. Don't put your steaks aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Daqui, ó. Daqui, ó. Exatamente daqui, ó. Esse é o ângulo. Você vê exatamente com os vidros abertos ali. Você vê o destaque dos bancos e dos cintos. Você vê acima da linha da porta, né, velho, como a personalização ficou acima da linha da porta, ficou muito foda, né? Nossa, esse carro agora é completo, velho, sério. Eu vou falar aqui, mano, esse final de semana, eu vou viajar, mas é aniversário do meu filhote, eu vou ter que levar as coisas dentro do carro, vou de jeito. Senão eu ia de Subaru, eu ia viajar de Subaru esse final de semana, eu ia de Subaru esse final de semana, o porta-malas é menor, velho, senão eu ia com essa porra. E a loja, gostaram da loja? Ficou com cara bem parecida com as outras, né? Vou ser bem sincero, alemão, já era legal aqui, né? Você melhorou, obviamente, porque pensou mais no espaço, os banners novos, deu uma atualização, tirou aqueles bancos velhos que tinha aqui, eram os bancos antigão, eu lembro disso aí de mil e anos. Morei aqui no bairro, meu pai mora aqui ainda, fizemos o banco da Mercedes do meu pai aqui. Foi a primeira vez que você veio aqui. É, foi a primeira vez, então, tipo assim, ficou irado, mano, esse padrão aqui é muito parecido com o que a gente viu na inauguração da loja de Campinas que a gente foi. Agora eu quero ir no Rio de Janeiro. É isso aí, velho, Rio de Janeiro a gente vai marcar uma trip. Não, mas assim, aí tem que estar só praia, porque assim, a gente vai numa sexta pra loja, vai numa quinta. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar de quinta, sexta, segunda, terça, mais ou menos. É, caipirinha, carga de pouca. Não, 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 trabalhar, trabalhar. Aqui se eu chegar, aqui se eu, na Express, dá pra ir no mesmo dia, agendado? Aqui também dá pra fazer no mesmo dia. No mesmo dia? Você escolhe tudo, deixa o carro aqui de manhã, até as 10 horas da manhã, deixa aqui, a gente vem. Tu tem essa parada de ex-presso? É lá na fábrica, pô. Aqui? Ex-presso a gente faz em 3 horas. Eu lembro disso, mas é lá na fábrica. Aqui a gente consegue vir buscar os bancos, levar pra lá, vestir e devolver. E no Rio? No Rio também a gente consegue fazer a mesma coisa. Porque a gente manda pra lá, o investimento, já deixa o investimento lá, a gente já vai deixar o carro, já tá tudo lá. Porque o Rio de Janeiro, vou falar, é péssimo de serviço. O Rio de Janeiro, a galera, olha, não é que eu tô metendo pra Rio de Janeiro, porque a galera que é do Rio fala, mano, pelo amor de Deus, velho, quando você abrir alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, pra gente poder ter, e blá blá blá, as coisas. A gente foi pra lá, porque a galera começou a vir do Rio, muita gente vindo do Rio, pra fazer carro negro, de alugar a Fiorino, desmontar o carro inteiro, porque o carro tava na filhularia, traz pra cá, voltava pra fazer a bate-volta. Logo mais estamos aí, velho, logo mais estamos aí. E a gente vai fazer um cocktail de inauguração lá, porque eu não consegui fazer da loja, porque veio a pandemia, a segunda fase aí, o bicho pegou. Mas graças a Deus, passou, então a gente volta lá e quero fazer um próximo vídeo com você. Obrigado, velho. Quem apoia vídeo na praia, velho. É só isso, nós queremos. Botar o Subaru na areia, vamos ver se ele não atola. Nunca, nunca, estamos juntos. Se é de trilha, meu, não sei, velho. É ralíquo. É nóis galera, quer assistir? Então o vídeo anterior com detalhe de como foi feito passo a passo esse Subaru, clica aqui, assiste lá, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Tamo junto galera, valeu!